Motivação bíblica pra você é Josué 3,5 Santifique-se, essa é a palavra de Deus pra você hoje Sem santidade você não poderá ver a Deus Seja santo porque eu sou santo, diz o Senhor Ele diz, santifique-se porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a Deus Ele promete e Ele cumpre Maravilhas, prodígios, sinais, uau, milagres do céu Vão se realizar em sua vida Quando você abandonar coisas que precisam ficar para trás E entender que sem santidade, muita coisa, você não vai conseguir Nós precisamos compreender que é na santidade É na busca dia a dia, de estar cada vez mais perto de Deus Nós veremos assim, o céu vindo à terra Invadindo nossa vida e operando grandes coisas na nossa história